Imprensa germânica avança que o Benfica estará interessado no internacional português André Silva. De acordo com o jornal alemão Bild da última segunda-feira, o Benfica está interessado no futebolista internacional português André Silva, avançado de 27 anos que atua no RB Leipzig e possui uma forte conexão com o FC Porto, clube que representou por vários anos, desde a sua formação até sair em 2017 para o Milan. Posteriormente, o jogador passou pelo Sevilha e pelo Entrat Frankfurt, antes de assinar com o RB Leipzig em 2021. Segundo o Bild, André Silva é um dos jogadores que deseja deixar o clube alemão no verão e o Benfica é um dos clubes interessados em contratá-lo. De acordo com a mesma notícia, o RB Leipzig pretende receber aproximadamente 20 milhões de euros pela transferência, mas está disposto a reduzir o valor para 15 milhões de euros. Curiosamente, a notícia também menciona o Sporting, mas afirma que o clube está afastado da corrida pela contratação. Atualmente, André Silva possui um contrato válido até 2026 e acumula 9 golos e 9 assistências em 44 jogos nesta temporada, após marcar 17 golos e fornecer 6 assistências na temporada anterior. Deixe vossa opinião sobre o assunto nos comentários, deixe vosso gostei e subscreva nosso canal. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus